A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 21 a 28 Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda ter nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós acompanhamos, já nesses primeiros dias, daquilo que a liturgia da igreja chama de tempo comum, o início do ministério de nosso Senhor. Ele percorre as várias cidades e estradas da Galileia e mostra que ele é homem verdadeiro, mas é Deus verdadeiro. Uma das manifestações é que ele tem poder sobre a natureza, sobre os ventos, as tempestades, sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre o demônio. Ouvimos agora Jesus que entra na sinagoga e ali aparece um homem que está possuído pelo demônio. Jesus mostra a sua firmeza, a sua coragem e ele expulsa o demônio daquela pessoa que ali se encontrava. Dois ensinamentos para a nossa vida. O primeiro deles é ter a certeza de que o pecado, a maldade e o demônio não tem a última palavra. Quem é o vitorioso, o vencedor, aquele que toma conta de tudo e pode vencer o mal, é nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ensinamento é aquilo que nós ouvimos agora mesmo no Evangelho. É que Jesus faz as coisas de uma forma nova, ensina com autoridade, manda até os espíritos maus e eles obedecem. Que nosso Senhor nos dê a graça de ficarmos sempre edificados com a força da palavra de Jesus, com a sua presença salvadora. Que nós nunca consideremos o Senhor Jesus como alguém que se repete, até porque se o coração está aberto, sempre ele será portador da novidade que transforma a nossa vida. É a palavra de vida eterna.